Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal. Vamos começar mais um vídeo, minha gente. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um parzinho pronto. Já tô até ali dando um spoiler bem granal, vocês estão vendo aqui, né, gente? Tá prontinho, falta apenas fazer os arremates. E aqui ainda tem algumas bases, ó, tá faltando base aqui, né, porque eu tô numa confecção, gente, aliás, tô numa correria muito doida aqui, né, na confecção. Se Deus quiser, eu vou conseguir dar conta aqui, né, desse meu projeto, porque sim, é, pra mim é como se fosse um projeto, né, essa minha coleção aí pra 2024, de parzinhos de tapete. É, tinha falado de, a princípio, né, que não ia fazer jogo de banheiro, mas eu tô precisando, gente, tem cliente perguntando que eu tenho, né, então eu tô só com um joguinho de banheiro de três peças e um joguinho de banheiro de duas peças, que no caso é o kit lavabo, né, vou deixar passando a foto aí pra vocês ver o que que eu tenho de banheiro no momento. Então, até a data de hoje que eu tô gravando aqui esse vídeo, né, é só isso que eu tenho, gente, na minha pronta entrega, na verdade, não tem mais nada. E eu tô fazendo aqui os pares de tapete e, como eu já falei nos outros vídeos, o que der material pra fazer passadeira, eu vou fazer. E se der, né, o material não der pra fazer a passadeira, mas der pra fazer a tampinha do vaso, eu vou fazer também, tá? Então, a ideia principal era os pares de tapete, né, mas se der pra transformar aqui num jogo de passadeira ou num joguinho de banheiro, né, gente, porque perder a oportunidade, não é mesmo? Então, é isso, pessoal, se você tá gostando aqui do meu conteúdo e ainda não é inscrito, amiga ou amigo, amiga, se inscreve aqui no canal, ativa aí seu sininho no modo todas, né, pra que cada vez que eu colocar um vídeo no YouTube já notifique você bem rapidamente. E antes que vocês empurrem o vídeo lá pra frente, calma aí, deixa eu só fazer um convite pra vocês. Quero convidar você que tá aí do outro lado da telinha me assistindo pra conhecer o meu canal de vlog, gente. Ah, aquele canal é muito maluco, é muito doido, mas eu me divirto. Nossa, é, assim, é uma satisfação enorme saber que vocês também estão me acompanhando por lá, né, cada dia chegando gente nova, tanto aqui quanto no outro canal. Nossa, meu coração é só alegria, gente, só garantidão mesmo. Tô gravando aqui pra vocês na última semana de dezembro de 2020, 2023. Ai, tu tá aí gaguejando, né? Mas, assim, com o coração repleto de alegria e felicidade, né? E também, assim, um desejo muito grande que vocês continuem comigo em 2024, que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, chega de blá, blá, blá. Já vou mostrar aqui pra vocês essas lindezas, falar o peso que ficou e a medida, né? E também falar de onde foi a inspiração, tá bom, gente? Porque, sim, a maioria dos meus trabalhinhos aqui está sendo tudo inspiração dos prints que eu andei fazendo aí ao longo dos meus dias, né? Dei uma pausa por causa do caminhão espacial que passou por aqui, gente. Que barulhão! Mas é isso. Então, vou guardar aqui o meu material e já vou compartilhar com vocês essa lindeza que só tá faltando mesmo os arremates. Eu vou mostrar pra vocês primeiro um tapetinho pronto. Pessoal, tá parecendo areia, mas é cinza. Eu fiz a base dele aqui com cinco carreirinhas no cinza, aí fiz uma carreirinha com o rosa médio, uma carreira com o cru, uma de rosa médio e duas carreiras com cinza pra daí fazer o bico de acabamento. Então, aqui, ó, o meu tapete, ele tem um total de dez carreiras, porque eu optei por fazer aqui um bico bem simples de duas carreirinhas apenas, né, gente? Se eu faço dez carreiras e coloco um bico mais elaborado, ia dar aqui uns setenta e três centímetros, né? E aí, esse meu lindo tapete aqui, olha o outro ali, ó. Olha que coisa mais fofa, gente. Eu vou até filmar um pouquinho aqui de longe pra quem quiser fazer um print, ó. Gente do céu, que lindo, não? Então, eles ficaram, ó, sessenta e seis de comprimento por quarenta e seis centímetros de largura. Ficou o menor, né? Porque o amarelinho lá, o amarelo com telha, se eu não me engano, ficou sessenta e oito. Enfim, gente, eles ficaram, é, pesando... Um pesou duzentos e noventa gramas, o outro duzentos e oitenta e oito gramas. Também ficaram bem econômicos. Chegou uma criança aqui no pedaço, gente, vocês já sabem, né? Mariana chegou no pedaço, minha empresária. Oi, Mari! Fala oi, pessoal! Fala oi, pessoal! Oi, pessoal! Vou mostrar ela pra vocês. Tudo bem? Tudo bem? Fala, se inscreve no canal. Eu quero no canal. Isso, deixa o joinha. Fala? Aê! Joga beijo! Tchau! É assim, gente, ela tem que aparecer, né? É a minha empresária, Mariana. Pessoal, então, como eu tava falando pra vocês, tá parecendo areia, mas é sim, gente, tá? Tudo barbante número seis, né? Aqui, ó, esse daqui era um restinho do restinho que eu tinha, até, se eu não me engano, foi essa florzinha aqui que eu tive que completar com o barroco maxcolor rosa. Dá até pra vocês verem que ele tem bem pouquinho mesclado, né? Que aqui eu tive que completar, porque não, acabou mesmo, gente. Tem que ir no armarinho buscar, porque essa cor aqui é uma cor que sai bastante, né? Então, tá aqui o meu segundo parzinho concluído com sucesso da coleção, né? Que vou lançar em 2024 pra minhas clientes lá no meu Instagram e aqui também, né? Na minha cidade e eu espero que vocês tenham gostado. Ah, não falei pra vocês, né? A inspiração de cores é lá do canal da Dani Santos, que eu vi que ela fez um tapete com florzinha, né? O tapetiane com flores. E ela fez mais ou menos assim, né? Acho que era menos carreira aqui pra daí vinha as listras. Mas aí eu fiz, é, aumentei um pouquinho, né? Fiz cinco carreirinhas pra daí fazer as listras aqui, ó. E eu amei, gente! Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram. Eu tô achando até que a imagem tá melhor, que eu tô gravando com o tripé. Vocês viram, né? Que eu compartilhei. Não sei se eu mostrei aqui nesse meu canal. Não, Mari, deixa aí, Fê. A mãe tá filmando. Você quer a flor? Aquela flor, gente. Tô. E aí, então, eu comprei um tripé de mesa e dá pra segurar ele, ó, pra filmar. Então, aparece bem melhor as peças agora, né? Dei uma pausa aqui, gente, pra socorrer o nenê, né? Mas agora ela foi lá na sala com o pai dela. Pessoal, então, esse foi o meu vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu já aproveitei e já abri o outro tapete aqui, né? E é isso, gente. Segundo parzinho de tapete, check, né? Vocês estão vendo aqui? Oi, gente. Ah, meu Deus. A gente mostra só o glamour, né? Não passa os perrengues que a gente passa. Não fiz nenhum arremate até agora. Mas tá bom. E eu vou postar foto dele lá no meu Instagram, né? Vou esperar juntar aí pelo menos uns quatro parzinhos pra fotografar e colocar lá no meu Instagram. Então, convido você que ainda não me conhece no Instagram. É o arroba crochê da Gil, oficial. E a minha página no Facebook é o Ateliê Crochê da Gil. Espero vocês lá nas minhas redes sociais também, tá? Lembrando que eu estou fazendo vendas online, né? Via correios. Eu utilizo o Melhor Envio, gente. Os fretes é super em conta. O que foi, amor? Bateu a cabeça. Pronto. Sarou. Então, eu uso o Melhor Envio, né? Porque eu acho os fretes dele muito em conta, né? E se você quiser, pode me chamar no meu WhatsApp de trabalho, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E a gente faz negócio, né? Vocês me mandam o CEP de vocês, eu calculo sem problema algum. E pra 2024, eu quero trabalhar não só com o varejo, gente. Eu quero trabalhar também com o atacado, né? Mas isso é conversa pra um outro vídeo, não é mesmo? Pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí